Empresados educadores e pais, a Rede Salesiana Brasil de Escolas está unida a todos os educadores e familiares neste tempo de instabilidade na saúde pública e de isolamento social, já que é o único meio para barrar a pandemia do Covid-19. Ficar em casa é a atitude mais sensata, porque não temos uma infraestrutura hospitalar nacional, estadual nem municipal que possa suportar um grande número de enfermos. Agora é hora de cuidar da vida e da nossa saúde e também devemos cuidar uns dos outros. Em vista disso, segundo a orientação do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, a quem temos acompanhado bem de perto e dos sindicatos dos professores estaduais, algumas escolas estão adiantando as férias do mês de julho para o mês de abril e outras decidiram continuar suas atividades com a educação à distância. A Rede Salesiana está orientando suas escolas no trabalho com os estudantes, oferecendo cursos para os educadores e realizando parcerias que ofereçam recursos educacionais para que os nossos estudantes sejam bem atendidos e possam aproveitar da melhor forma possível este ensino à distância. Também a Editora EDB está muito atenta e disponível para dar o suporte necessário para o uso eficiente da sua plataforma e das soluções educacionais digitais. A Associação Nacional da Educação Católica, a ANEC, da qual fazemos parte, também tem oferecido diversas webconferências de orientação às escolas sobre as normativas legais e jurídicas, tem promovido cursos de educação tecnológica para professores da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e também do ensino superior, com a Google for Education, por exemplo, e tem oferecido outras palestras formativas. Queridos educadores e pais, temos consciência de que este não é um momento fácil para as famílias, mas é preciso ter paciência e também sabedoria, rezar em família para crescer a capacidade de compreensão, de concórdia e aumentar o nosso espírito de amizade familiar e de colaboração mútua. Temos visto centenas de iniciativas de fraternidade em vários âmbitos sociais que vocês certamente têm acompanhado e isso é uma grande oportunidade para reverter esse mundo tão centralizado no capitalismo excludente e no consumismo desordenado. Todos estão muito cansados de tanto trabalhar e correr sem descanso e sem lazer. É hora de desacelerar, de refletir sobre o sentido da vida e daquilo que nos dá a verdadeira felicidade. O Papa Francisco lançou um Pacto Educativo Global, que deveria ser firmado agora no mês de maio e foi transferido para outubro. Será um grande evento em Roma, do qual todos participaremos. Todo mundo estará envolvido. Este pacto se baseia em um provérbio africano que diz assim Para educar uma criança é preciso de toda uma aldeia. Estamos experimentando isso na pele. Todos precisamos contribuir. Pais ajudando filhos, filhos ajudando pais, educadores auxiliando famílias, vizinhos cooperando uns com os outros e todos se empenhando para uma humanidade mais solidária. Em nosso país há muitos desempregados, moradores de rua, pessoas sem assistência médica e tantas outras realidades complexas. Vamos então nos importar uns com os outros e não em passar indiferente perto de ninguém. Se não podemos ajudar com bens de primeiras necessidades, que ao menos ajudemos com a nossa atenção, com o nosso afeto e com palavras de bondade e de incentivo. O bem que fazemos, já dizia a Madre Mazzarello, não passará jamais. Ele permanece na vida das pessoas. A rede salesiana é comprometida com a formação de qualidade de seus estudantes e com a construção de um mundo mais humano, justo e fraterno. A rede salesiana é uma parceira da família. Contem sempre conosco. Recebam nosso abraço de solidariedade, de fraternidade e de grande auxílio também neste momento.